Mas não poderia já vir aqui, virado do Rio Sim, virado do Fabinho, a bancada evangélica, a Bancada Evangélica, a Bancada Evangélica, a Bancada Evangélica, o Rio Sim Transnivo, o vereador Almeão, todos que se envolvem nessa bancada evangélica aqui na casa. Mas eu quero dizer o seguinte, é necessário sim a aprovação dessa emenda, porque lá está como zona de expansão urbana, sustentável e coloca alguns momentos, e isso algumas dificuldades na questão do meio ambiente. E nós sabemos que ali é uma área consolidada, existe outras construções. Então, com a questão da igreja, tem um movimento aqui, o pastor, líder daquela convenção, daquela igreja, que vai construir um centro de convenção naquela localidade. A tecnologia está aprovada, era deventura, já existe. Outra é uma mobilização para se construir, a área que é local, mas é uma área parada. Então, é desenvolvimento, é desenvolvimento para a comunidade, numa área que já foi lá, como eu volto a dizer. E nós também tentamos incentivar tudo o que for melhorar a questão social das nossas cidades. Sabendo da liberdade religiosa, que o grupo de crença religiosa tem aqui, nós temos que parabenizar essa igreja, porque faz um trabalho muito bonito na questão social, e nós não poderíamos deixar de subir aqui e defender também o pedido, mesmo sabendo que é a primeira emenda de consenso, que precisa de todos os vereadores. Então, nesse momento, eu não vou votar, mas o meu voto é positivo, o meu voto, se tivesse empate, lógico, não teria, mas seria assim. Então, eu peço também, referendo que a palavra de todos os vereadores, eu tenho um apoio para esse problema. Muito obrigado.